Então, estou feliz com o Brasil, acho que nós estamos encontrando um caminho para fazer as coisas corretamente, a economia está bem, a economia está surpreendendo o mercado. Estou fazendo uma reunião com os principais bancos brasileiros e todos eles elogiando o crescimento. Presidente, vocês estão crescendo acima do mercado, as coisas estão boas, o emprego está crescendo, a massa salarial está crescendo, a inflação está mais ou menos controlada. Então, está tudo do jeito que eu quero que esteja. É por isso que nós estamos trabalhando muito. Você já foi prefeito, mas você sabe, no primeiro ano na prefeitura, você fica acertando as coisas, arrumando a casa, trocando o móvel, colocando coisas no lugar, montando o governo. O segundo ano é o ano que você planeja o que começa a fazer. O que eu fiz? No primeiro ano, fiz em janeiro uma reunião com todos os 27 governadores do Estado e fiz uma proposta para eles. Apresentem para o governo federal as principais obras, as principais necessidades do Estado de vocês. E nós vamos construir o terceiro PAC na minha vida. Aí todos os governadores apresentaram, todos, sem distinção, de São Paulo, Santa Catarina, Amapá, Rolema, todo mundo apresentou. O dado concreto é que, para a Bahia, o PAC está trazendo uma bagatela de 96,9 bilhões de reais, dos quais 71 bilhões e 700 bilhões só dentro da fronteira do Estado da Bahia. E isso para a gente implantar obras e muitas coisas até 2026. Então, nós fizemos o PAC, o Rui Costa foi o companheiro que coordenou o PAC, aliás, um excelente ministro da Casa Civil. Eu não gosto de falar a palavra gestor, mas o Rui Costa é um extraordinário gestor. E nós apresentamos o PAC, agora é hora de a gente começar a colher. Ou seja, nós preparamos a terra, saminhamos ela, limpamos, carpimos, jogamos água, colocamos a semente. E esse ano agora eu estou com um ano e dez meses de governo, estou com dois anos ainda. E agora nós temos dois anos e dois meses para colher tudo o que nós plantamos, seja do ponto de vista da inclusão social, seja do ponto de vista de estrada, seja do ponto de vista de, se Deus quiser, a ponte de Itaparica vai ser feita. Se Deus quiser, nós vamos concluir essa ponte. E todas as obras importantes de cada Estado, resolver o problema da água, resolver o problema habitacional. Então, nós estamos trabalhando. Estou muito otimista. Eu te confesso, Mário, vou falar uma coisa para deixar você fazer as perguntas, que é o seguinte. Eu tenho dito para os companheiros que conversam comigo o seguinte. Eu vivo o melhor momento da minha vida. Ou seja, eu completo 79 anos, dia 27. E eu vivo o meu melhor momento da vida. Sou um cara bem casado. Amo a minha mulher. Sou um cara apaixonado. E um homem apaixonado, a idade não aparece. Isso é verdade. Então, eu estou bem. E estou bem com o país porque a coisa está certa. Eu tenho um ministério com uma equipe de gente altamente competente. Esses ex-governadores que o Nordeste produziu nesses últimos 20 anos são gente de muita qualidade. Esse Rui Cortes, esse Wellington, esse Camilo, esse Renanzinho, eles são tudo gente muito competente. Eu sou o Valdez, sabe, as pessoas que sabem como fazer as coisas com muita facilidade e estão me dando uma tranquilidade de trabalhar. Uma tranquilidade. Sabe quando você levanta todo santo dia animado e vai dormir todo santo dia? Eu digo para a minha mulher, não tem nada que me tire o sono. Não tenho medo de, ah, vai ser uma notícia, eu encontro você que saia. Ah, vão falar mal não sei de quem, que fale. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o seguinte, é que as coisas estão caminhando do jeito que eu queria. Eu quero acabar com a fome nesse país. Eu quero colocar mais estudantes para fazer institutos federais, para fazer ensino, universidade. Eu quero melhorar a vida das pessoas. Melhorar. Eu quero cuidar dessa gente que nem um pai cuida dos filhos. Um pai bom, porque tem pai ruim que não cuida. Mas tem pai bom. Então, é assim, por isso que eu estou bem, Mano. E por isso que eu te agradeço essa entrevista, que você me dá a oportunidade de poder falar as coisas boas que nós estamos fazendo na Bahia e no Brasil. Coloquei o Brasil outra vez no top do mundo. O Brasil é muito respeitado hoje.